A feira é muito boa, uma boa estrutura e pra mim, que traga o meu filho de dois anos, ele adora, tem bastante material da idade dele, então a impressão é a melhor, com certeza. E aí vocês já tinham sabido da feira pela mídia, pela internet? Sim, sim, pela mídia principalmente, pela TV, a abertura foi quinta-feira, então a gente resolveu vir hoje pra poder prestigiar e trazer o filho pra poder comprar materiais pra incentivar também na leitura. É, que é ali que a gente começa geralmente a leitura, aos 5, 6 anos, né? E a senhora tá gostando também? Tô, tô adorando. É, a senhora já vem há algum tempo na feira também? Tá, vem, é seguido. É, mais ou menos quanto tempo, assim? Ah, umas 10 vezes, mais ou menos ali. Ah, não, então a senhora já é frequentadora então da feira e a senhora gosta bastante de ler também? Gosto, gosto muito de ler. Coisa boa. É, adoro. É, muito obrigado então, uma boa feira pra vocês. Obrigada.